Fala galera, Pedro Fernandes para mais um vídeo aqui do Bora Investir. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre simulador de bolsa de valores. Eu recebo essa dúvida várias vezes e eu vou te falar sobre os melhores simuladores que tem e como eles funcionam também. Eu sei que vocês estão gostando desse tema demais, pode falar aí nos comentários. Então se você já gostou desse tema sobre simulador de bolsa de valores, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e também ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você está vendo esse vídeo no IGTV, já deixa o seu coraçãozinho ali também e deixa um comentário falando sobre o vídeo ou sobre alguma dúvida sua. Então vamos lá conhecer quais são os simuladores de bolsa do mercado e como eles funcionam. Então pessoal, o mais legal para quem está começando a investir em ações é começar por um desses simuladores que a gente vai falar. Porque eu sei que dá um medinho ali quando você está começando, ainda tem pouco conhecimento, então é o melhor que você não arrisque dinheiro inicialmente. Com os simuladores que eu vou te passar aqui, você vai conseguir operar da mesma maneira como se fosse real. Só que você vai ter um dinheiro fictício lá que você vai usando ao longo do tempo para montar a sua carteira. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais pessoas cadastradas em simuladores de bolsa do que lá na bolsa mesmo. E o funcionamento lá de um simulador de bolsa é bem simples, você vai comprar, vender as suas ações com o dinheiro fictício que a plataforma vai te emprestar. E aí o legal desses simuladores é que muitos deles tem ranking para os melhores usuários que estiverem lá na plataforma. Então você começa ali a competir, tentar melhorar seu desempenho e ao longo do tempo você vai aprendendo e tentando superar as outras pessoas. O que você tem que fazer é encarar esse simulador de bolsa como se fosse ali real, como se você estivesse colocando o seu dinheiro mesmo em jogo. Porque do contrário, não vai adiantar, você vai ficar comprando qualquer ação e vendendo qualquer ação em qualquer tempo também, não vai adiantar de nada. E outra coisa legal, pessoal, é que esses simuladores muitas vezes eles têm o apoio da BMF Bovespa, que agora é a B3, né? Isso porque a bolsa quer que aumente o número de investidores cadastrados, então ela vai dar todo o apoio para esses simuladores ficarem cada vez melhores e mais reais também. E uma outra coisa que eu quero te falar é para você não ficar a vida inteira nesses simuladores. Fica aí, por exemplo, se você está começando um mês mais ou menos, dois meses num simulador, senão você vai acostumar com aquilo ali e acaba que você não vai arriscar seu capital. Claro que você tem que ter um conhecimento antes de colocar seu dinheiro em risco, mas eu vou te ensinar também no próximo vídeo como investir em ações com pouco dinheiro. E a gente vai ter um tanto de estratégia para você investir na prática. E outro combinado que eu quero fazer com você é que você tente espalhar esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente chegar na nossa meta de mil likes. Eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os melhores simuladores, mas só se esse vídeo chegar a mil likes que eu vou te mostrar como utilizar eles na prática. Ah, acho que eu ia entregar um negócio de mão grejada assim, né? Então manda aí para a galera, se a gente chegar a mil likes nesse vídeo, eu vou fazer a parte prática onde a gente vai ver clique a clique como mexer nos simuladores. Então bora falar dos cinco simuladores aqui, você vai se cadastrar em todos e ver qual que se adapta melhor que você quer. Então pessoal, o melhor simulador que a gente tem hoje, na minha opinião, é o Simula Bolsa. Eu vou deixar o link aqui de todos os simuladores aqui embaixo do vídeo para você acessar e se cadastrar. O Simula Bolsa é totalmente gratuito, você vai fazer a conta gratuita e vai poder começar a operar com dinheiro fictício. O único problema é que a cotação das ações vai estar atrasada 15 minutos, mas não tem problema. Como a gente só está fazendo testes, não tem problema você comprar ali um pouco atrasado. Então o que eu sugiro é que você estude um pouco antes para selecionar essas ações e conseguir fazer a melhor carteira que você conseguir lá no Simula Bolsa. Você pode até começar usando algumas ações que você já ouviu falar, se você não tiver muito conhecimento ainda. Esse simulador é um simulador que não tem ranking, não vai ter nenhum prêmio caso você fique nas primeiras posições. Mas o bom também é que você consegue reiniciar sua carteira sempre que você quiser. Entenda aqui que a gente tem que fazer uma carteira para longo prazo, para investimentos mesmo. O próximo simulador que a gente vai falar é o Fast Trade. Esse simulador também está sendo usado lá na Guide, corretora Guide. Então esse é um dos melhores simuladores que a gente tem lá, você vai poder do mesmo jeito que lá no Simula Bolsa fazer compras, vendas com dinheiro fictício também. Lá no Fast Trade você vai ganhar 100 mil reais todo dia. O lado bom desse simulador é que todas as ações vão estar alicotadas em tempo real, não tem atraso igual ao Simula Bolsa que a gente tinha falado. Também é só fazer sua conta lá e utilizar ele gratuitamente. O terceiro simulador que a gente vai falar é da ADVFN. Esse é um site que tem várias cotações, várias análises fundamentalistas, você pode até entrar lá para entender mais sobre o mercado de ações. Você vai ver lá quando você for fazer o cadastro que ele tem uma série de informações lá sobre o mercado, sobre imposto de renda, sobre várias coisas que podem ser interessantes para você aprender mais. E nesse simulador a gente vai ter também um ranking lá para os melhores colocados, quem foram os melhores investidores de conta demo. Completando aqui a lista de cinco que a gente tinha falado, a gente tem mais dois simuladores, só que hoje eles não estão funcionando, mas são muito bons. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, então na época que você estiver vendo também, vá lá dar uma olhada se eles não voltaram a funcionar. E os dois simuladores são o da Folha Invest, o simulador Folha Invest e o simulador da UOL. São muito bons também, mas não estão funcionando hoje. Então a gente acabou os nossos cinco simuladores, mas eu ainda tenho mais um para te falar, que em praticamente todas as corretoras a gente vai encontrar. E esse é o MetaTrader. O MetaTrader é usado mais para traders, e a gente está falando aqui no caso de ações para a gente investir para o longo prazo. Mas sabe que ele é um dos melhores simuladores em toda corretora, basicamente, que tem o MetaTrader, a gente consegue ter uma conta demo para entender e investir lá para curto prazo. Não é muito o que a gente fala aqui no Bora Investir, mas se você quiser entender como funcionam os investimentos para curto prazo, é só você ir lá e tentar abrir uma conta no MetaTrader da sua corretora. A conta demo, né, que eu estou falando. Então é isso que eu queria te falar nesse vídeo, te mostrar alguns simuladores que a gente tem no mercado, e que essa é a melhor maneira para você começar no mercado, entender como funciona sem arriscar seu capital. E como eu já falei lá no começo do vídeo, não fique muito tempo no simulador, senão você não vai ter a prática real de como funciona o mercado de ações. E para você que assistiu esse vídeo até o final, eu vou deixar aqui debaixo do vídeo um e-book, para você entender como selecionar as melhores ações. Depois que você passar por esse período de teste aí, você já pode começar a tentar investir lá no mercado fracionário, por exemplo. E lá no e-book você vai entender como você vai fazer para selecionar as melhores opções. Eu vou deixar esse e-book aqui na descrição do vídeo por pouco tempo, então baixe o mais rápido possível para você não ficar sem. E lembrando que se esse vídeo passar de mil likes, eu vou trazer a parte prática te mostrando como mexer lá nesses simuladores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e bora investir!